Olá alunos do Jardim, tudo bem com vocês? Chegou a nossa aula de literatura e hoje vai ser uma aula muito especial porque eu vou apresentar para vocês um livro que é meu e é um dos meus livros favoritos e é um dos livros mais lindos que eu já vi. O nome desse livro é Os Vizinhos e quem escreveu esse livro foi a Einat Sarfati. Ela nasceu em Israel. Além de ela ter escrito esse livro, foi ela também que fez os desenhos dele e tem os desenhos muito lindos nesse livro. A capa dele é assim. Tem essa menina que é a protagonista da história, ela está atrás dessa porta vermelha. Aqui no começo do livro a gente vê um monte de caixinhas de correio de todos os vizinhos da menina da história. E aqui está ela. Só por esses dois desenhos dá para a gente ver que ela ama sapos. O guarda-chuva dela é de sapo e a mochilinha dela também é de sapo. O nome dessa história então é Os Vizinhos. O meu prédio tem sete andares. Sete andares. E ela está chegando no prédio. E aqui, vocês estão vendo que tem um cartaz? Está escrito perdido. Tem um hamster perdido. Meu nome é Zig e embaixo tem o telefone para quem encontrar ele. O legal dessa história é que a nossa menina aqui ela veio visitar todos os sete andares. E o Zig vai se esconder em todos eles e vocês vão ter que procurar por ele. Combinado? Cada andar tem uma porta um pouquinho diferente. Essa é a porta principal do prédio. Olha a mochilinha de sapo. Vários cartazes procurando o Zig que está perdido. A primeira porta é cheia de fechaduras. Olha só quanta fechadura. Será que eles têm medo de serem assaltados? Esse é o apartamento dos ladrões. Eles amam tesouros e relíquias bem antigas. Olhem quanto tesouro tem no apartamento dos ladrões. Tem múmias do Egito, tem baús de tesouro, muitas joias, o cachorrinho, mais baús. E o Zig está escondido por aí. Se vocês conseguirem ver o Zig, vocês vão gravar um vídeo para a profe e vão dizer Profe, no apartamento dos ladrões eu achei o Zig em tal lugar. E me falem, tá? Quero ver se vocês vão conseguir achar o Zig. Gostaram desse apartamento? Próximo da segunda porta, há sempre pegadas de lama. Olhem só. Pegadas de lama por toda parte. Será que tem muitos gatos dentro desse apartamento? O que vocês acham? Gatos? Cachorros? Quantas pegadas? É a casa do velho caçador e do seu tigre de estimação. Ele tem um tigre que mora com ele dentro do apartamento. Olhem só para essa casa. Esse apartamento. O tigre escondido. A cadeira. Livros na estante. Vários pássaros. O velho caçador costurando sua meia. Gente, o Zig está escondido por aqui. Tentem encontrar ele. Se vocês acharem onde o Zig está, vocês gravem um vídeo e me digam. Prof, no apartamento do velho caçador, o Zig está perto de tal lugar. Ok? A porta vermelha é a que tem uma roda apoiada ao lado. Uma roda apoiada ao lado da porta? Será que tem um carro lá dentro? Uma bicicleta? Uma moto? O que será que tem dentro desse apartamento? Vamos ver? Atrás dela mora uma família de acrobatas. Eles passam o tempo buscando formas de melhorar o seu espetáculo. Gente, olha que loucura que é esse apartamento. Tem criança, tem acrobata, tem elefante. Uau, parece um circo. Tem uma criança guspindo fogo. E tem um atirador de facas. Um macaquinho. Um carrossel. E, gente, o Zig está escondido por aqui. Se vocês encontrarem o Zig, gravem um vídeo e falem para a profe perto de onde vocês encontraram o Zig. Onde é que o Zig está? Onde é que o Zig está? Encontraram ele? Olhem bem os detalhes. Uau, quanta bagunça nesse apartamento! Vamos para a próxima porta. A quarta porta está sempre com a luz apagada. Está tudo escuro ali. Por que será que está com a luz apagada? Nossa! Vocês têm medo do escuro? Vamos ver o que tem lá dentro. Porque esse é o apartamento do vampiro. É por isso que sempre está a luz apagada. Gente, olhem o apartamento do vampiro. Nossa, as paredes são todas vermelhas. Parece que ele gosta de costurar. Várias tesouras, uma máquina de costura, um gatinho. E o Zig? Onde é que está o Zig aqui nesse apartamento? Vocês conseguem encontrar ele? Aonde será que o Zig se escondeu? Conseguiram achar o Zig? Ele é muito espertinho, né? A quinta porta tem cheiro de peixe em conserva. Vocês gostam de peixe em conserva? Essa menina está com o dedo no nariz. Eu acho que ela não gosta muito desse cheiro, não. O que vocês acham? Essa porta tem cheiro de peixe em conserva. O que será que tem lá dentro? Quem é que mora ali? Ali moram o pirata e a sua amada. Nossa, eles moram embaixo da água. Por isso que tem esse cheiro de peixe. O pirata está preparando uma comidinha. E a sua amada? Ela é loira. E o Zig está escondido por aqui. Se vocês encontrarem o Zig, falem para a profe. Gravem um áudio dizendo a localização do Zig para a profe. Quando passo pela sexta porta, eu sempre paro e fico ouvindo a música incrível que vem lá de dentro. Ela ficou com fome comer um sanduíche. E parece que a música é muito agradável. Quem será que mora aqui? Vamos ver. A família de músicos que moram ali comemora o aniversário de alguém pelo menos uma vez por semana tem festa de aniversário. Nossa, quanta gente foi convidada para essa festa. Nossa, vai ser impossível encontrar o Zig aqui nessa festa. O que vocês acham? Presentes. Tem criança. Tem muitos músicos tocando vários instrumentos musicais. Olha, tem um cachorrinho querendo roubar a torta do aniversariante. E aí, encontraram o Zig nessa bagunça? Não está muito difícil. Atrás da sétima porta moro eu com os meus pais. Ela chegou em casa. Essa é a porta da casa dela. Número 7. Ela está procurando a chave para poder entrar dentro de casa. Eles são tão sem graça os meus pais e o meu apartamento. Olha só. É um apartamento normal. Olha só. Olha só. Olha só. Eles estão na cozinha comendo. Tem um gatinho e o Zig também está por aí. Não sei se vocês conseguiram enxergar ele. Conseguiram? Então, a menina diz que o apartamento deles é tão sem graça mas que ela ama o apartamento deles. Olha que legal o quarto dela. Ela foi dormir na cama dela. Muitos sapos. Ela adora sapos, né? O papai e a mamãe cuidando dela para pegar no sono. E o Zig está por aí também. Vamos ver se vocês encontram o Zig. O Zig. Então, a menina falou. Vou ler de novo para vocês. Atrás da sétima porta moro eu com os meus pais mas eles são tão sem graça mas eu os amo e eles me amam também. Olha o que são os pais dela. Eles são super heróis. Eles estão construindo a fantasia de super heroína dela. Ela vai ser a super sapa pelo jeito. Olha só. Olha só. Os olhinhos de sapo. Uau. E aí? Gostaram dessa história? Nossa! Eu não fazia ideia que os pais dela eram super heróis. Esse é o livro Os Vizinhos. Espero que vocês tenham gostado. tchau. 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 Tchau.